No vídeo de hoje nós vamos trazer aquele debate bom, o debate acaloroso, afinal, o que os gringos preferem? Portugal ou Brasil? Então é isso que nós vamos descobrir aqui nesse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui, eu sou angolano e vivo em Angola. Então nesse canal aqui eu reajo e comento coisas sobre o Brasil. Essa é uma minha tentativa de aprender mais sobre a cultura brasileira. Talvez eu possa falar coisas aqui que não são bem o que é, porque eu não sei muita coisa. Sobre geografia principalmente, mas sobre história sei um pouco. Então sinta-se à vontade para comentar aqui, para me repreender, para dizer não, isso não é assim, isso é assim. E se você não é brasileiro, sinta-se à vontade também aqui no canal e é isso. Não esquece de comentar o nome da tua cidade e se você gostar desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like. E também me recomendar mais conteúdo assim sobre o Brasil, o que tem a ver com o Brasil, para nós reagir aqui. Ou seja, nós não, né? Eu. Então, esse canal aqui é o único canal do YouTube, mas o único canal mesmo. Quer saber mais o que é? 3, 2, 1 e play. Ah, em qual país você prefere morar? Portugal ou em Brasil? Vai falar Brasil. Brasil. Por quê? Porque o carnaval me chama muito. Ah, meu Deus, estereotipo puro. Brasil. Carnaval. Portugal. Portugal? Uau. Eu, Brasil. Eu termino com ela. Como te amas? Fernanda. Fernanda, de onde eres? De Puebla. Tu preferias viver em Portugal ou no Brasil? Vai falar Brasil. Em qual? Em Portugal. Por quê? Não sei, me gusta mais. E... Não sei. Não sei, pero em Portugal... Assim, uma coisa que eu já vou começar a notar aqui, é que as pessoas acham que vão preferir Portugal, também nem vão saber muito bem por que estão a escolher Portugal. Já os que vão escolher o Brasil, ah, o carnaval, ah, não sei o que, estereotipo mesmo, só vai falar estereotipo brasileiro. Mas também os que vão escolher o Brasil, é porque assim, há mais coisas sobre o Brasil na televisão do que sobre Portugal. Muito obrigada. Não, de quê? Primeiro, como temos? Aura. Uau! Aqui de Cancún. Aqui de Cancún. Ok. Ah, em qual país preferirias viver em Portugal ou em Brasil? Brasil. Brasil. Brasil? Por quê? Carnaval. Porque, pues, o carnaval me chama muito. A fiesta, todas as ambas... E aí, Deus do céu! Estereotipo. Poderia estar padre a experiência. Todos dizem por carnaval. É que os mexicanos somos muito festeiros. Então, eu acho que isso nos chama. E tu que pensas que os brasileiros e os mexicanos são parecidos em sua cultura? São latinos, não é? Pois, na verdade, não sei que tanta similitude haja, mas eu acho que sim há um pouco de parecido. Como se chama? Itzel? Karen? Ela vai falar... Ela vai falar Brasil. Não, eu me la comi. Muito rico. De l'espero. Nunca l'he visto. É de l'espero, muito rico, por cierto. Que prefieres? Portugal ou Brasil? Brasil. Ai. Brasil, por seu carnaval. É mesmo isso. E tu? Também, definitivamente. Muito obrigada, chicos. Como te chamas? Ela vai falar Portugal. Yucatán. Yucatán. Oh, eu errei, meu Deus. Você preferia viver no Brasil, então... Ela vai falar Carnaval, Samba. Se você vai viver em... Qual? Eu não cambio México por nada. Eu não cambio meu país por nada. Ok. Porque, digamos, me deu mal, mas... Não, eu não cambio por nada. Cara, não, ela é casada. Ela está falando isso porque é casada. Ela é casada. Ela é casada. Tua velha, ela é casada. Ah... Pois é que não conozco o Brasil, não conozco o Portugal. Ok. O único que conozco do Brasil é o tipo de carnaval, comida e tudo o único. Estereotipo. Como se chamam? Heidi. Eu, Montserrat. Elas vão falar Brasil. As jovens têm isso. De Chetumal. De Chetumal. De Chacum. De Chacum. Sim. Em qual país lhes gostariam de viver ou visitar Portugal ou Brasil? Brasil. 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 Ah, o carnaval. Não tem nem. Não sei. E por que Brasil? Por seu tipo de música. É assim como... É que mover e... É que gostaria quando... Estaria quando estivera do carnaval. É fácil. Eu sabia. Por o carnaval. Sim, por o carnaval. Que tipo de música? Talvez de Brasil. Funky. Se não falar de funk, vamos falar samba. Isso. Se mencionar o carnaval, vamos falar samba. Nunca... Elas nem tem ideia que já viram Bozanova. É o funk, com certeza. O que querem compartilhar suas traias sociais. O meu nome é Heidi Moreno. É a idade até jovem que usa o Facebook desse jeito. O Instagram é igual, como Heidi Moreno. Heidi Moreno. O meu no Facebook é Monserrat Pérez. E no Instagram é Monserrat Pérez 017. E todo o apelido Moreno é o Instagram. Como se chama? Vamos falar Brasil. Jesus, onde são? Somos de Cancún. Sim, de Cancún. Vocês preferiam viver em Português? Vamos falar Brasil. Vocês preferiam viver em Portugal ou em Brasil? Ou qual gostariam de visitar? Realmente estou comido agora. No país em que me encontro, estou comido. É só visitar, meu. Não é para viver. É só para visitar. Não é para viver. Eu acho que é Brasil. Sim. Por quê? É que mais que nada é porque... Há um jogo que... É, futebol. Ele já está falando de futebol. Em Brasil. Que, pois, me gostaria de conhecer algumas pessoas ou ir a visitar algumas pessoas que conozco de um jogo. Ah, bom. E já. Seria mais que nada por esse lado. Como te chamas? Vanessa. De onde éres? De Tabasco. Ela vai falar Brasil. Estás de vacaciones? Perdão? Estás de vacaciones? Sim. Em qual país te gostaria? Brasil. Você preferia viver em Portugal ou em Brasil? Falar Brasil. Ou visitar? Eu acho que é Brasil, talvez. Sim. E por quê? Ah... Não sei. Por as playas. Por as playas. Oh, para as praias. Eu já estava esquecendo que as pessoas também gostam da praia. Não, não. Percebi e, ou seja, é leído e assim. Ah, bom. E a que país está... Que país está solicitado? São os Estados Unidos. Perigo, só nos Estados Unidos. Uau. Ah, bom. Sim, sim. Ah, os mexicanos têm mais tendência de ir para os Estados Unidos mesmo, né? Argentina. Ah, de Argentina? Sim. Ah, bom. Ah, eu falo em Brasil. Qual país preferias viver ou... Qual país preferias visitar? Brasil ou Portugal? Ah, Brasil. Ah, Brasil. Amo Brasil. Brasil? 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 Brasil sim, Portugal não. Não está perto, sim. Ah, bom. Não está perto, sim. Sim, é perto, né? A praia. A praia. A comida. Não, comida brasileira, por quê? Qual cidade você visitou? Florianópolis. No sul. Ah, ok, ok. Em auto. Em Argentina você pode ir em auto. Desde Argentina. Ah, bom. Não necessitas visa? Não. Uau. Bom, eu não. Eu sou ruso. Como se chamam vocês? Que? Como se chamam? Grecia. E tu? Edith. Leila. Em qual país você preferiria viver ou visitar Portugal? Ele vai falar Brasil. Ah, eu acho que Brasil. Brasil? Por quê? Porque há muitos lugares bonitos. Ok. Portugal não sei muito de Portugal. É isso que você vai dizer, né? Está mais perto. Ah, está mais perto. O que você acha que os brasileiros e os mexicanos são parecidos? Na cultura? Ou nas maneiras de viver? Todos são católicos, né? Ou seja, como pessoa, ou seja, a gente, eu acho que são diferentes. Ou seja, os mexicanos são mais... Cálidos. E os brasileiros não tanto. Ou seja, os que eu conheço. Ah, uau. Ela conheceu os brasileiros errado. Meu Deus. Uau. Eu nunca vi alguém falar que os brasileiros não são... Calientes. É a primeira vez que eu conheço isso. Então, ela conheceu os brasileiros errados. Só pode. Porque os brasileiros são, né? Alguns brasileiros são bem folgados. São calientes, né? Como ela diz. Uau. Uau. Pá. As mulheres também são cálidos. Eu não sei. Depende. É como todos. Todas as pessoas são iguais. Talvez. Talvez. Ela é contra estereotipos. 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 Eu sou EGH254. Como se chama? Carlos Antonio Basquistorton. Ah, eles vão falar Brasil. Alondra Austrera. Alondra Austrera. Lucía Vivas. Qual país você gostaria? Viver ou visitar Brasil ou Portugal? Ele vai falar Portugal. Portugal. E ela vai falar Brasil. Com certeza. Eu Brasil. Ah. Eu termino logo. Eu tenho ouvido que está muito bonito. E eu vi que está muito bonito também. Não. Realmente Portugal é bonito. E por que Brasil? Brasil. Não sei. Me chama muito a atenção. A cultura que tem. E como são aí. Como festejaram tudo aí. Ou seja. Isso me chama muito a atenção desse país. Sim. Me gostaria de conhecer. Demasiado daí. Eu acho. Que pensam os mexicanos e os brasileiros são um pouco parecidos? Como na cultura? Ou na vida? Eu não acho que estamos parecidos. Mas... Eu não acho que nos pareçam. Ou seja. Que na cultura. Não. Eu acho que não nos pareçamos. Eu acho que cada país tem o seu. Então, eu acho que não nos pareçamos. Ou seja. Como todos. Sempre. Os brasileiros querem ir a México. Todos. Que bom. Ou seja. Eu não conheço o Brasil. Mas não estaria mal conhecido. Ok. Charly.gainbajo37. No Instagram. Alondro Treram. Também no Instagram. Ela não quer. Ela não quer ser famosinha. Então. É claro que. O Brasil ganharia. Entre os jovens. Né. Porque. As. Nãs. Né. Na televisão. Né. Redes sociais. Falasse mais. Do Brasil. Promove-se mais o Brasil. Do que Portugal. Né. Também tem isso. E também. O conteúdo. Que se faz. Majoritariamente. Em português. É. Feito por brasileiros. Então. É normal. Que muitos jovens. Ficam. Tipo. Uau. Eu quero conhecer o Brasil. Eu quero fazer. Filho com o Brasil. Ah. E. Se você é brasileiro. Comenta aqui. Qual é o país. Que você gostaria de visitar. Caso você não for brasileiro. Também comenta aqui. O país que você gostaria de visitar. E é isso. Vamos. Fazer aqui uma troca. Se você chegou até aqui. Comenta. Salve. Cleiton. E. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Porque isso é muito importante. E. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de. Me recomendar conteúdos. Para. Eu reagir aqui. E também. Para aprender mais. Sobre a cultura brasileira. Tchau.